Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Praticar Inglês com Músicas. E esta é a nossa música de número 80 e... Coloca aí na tela, editor. Isto, porque nós já temos mais de 80 músicas de Praticar Inglês com Músicas nesta playlist. Lembrando que aqui não é um curso de inglês. Nós exploramos e ensinamos pronúncias, significados, ensinamos a estrutura, a gramática. Mas, para você aprender inglês de verdade, você precisa aprender em uma sequência perfeita. E com as músicas isso não acontece, não é mesmo? Se você quer aprender inglês de verdade em uma sequência perfeita, dá uma olhada no meu curso de advência, os meus contatos estão aqui na descrição. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar a economizar muito tempo nessa jornada. Vamos lá, para a nossa música de hoje, é uma música bem linda. Uma música muito romântica, que vai te ensinar bastante vocabulário e uma estruturazinha de gramática, questão de pronomes, que você tem que dominar para evitar muitos erros aí. Aliás, um dos maiores erros dos brasileiros, você pode evitar aprendendo o que nós vamos aprender nesta música. Então, vamos lá. Always remember us this way. Always, always, always. Remember. Remember, você lembra que esse R tem o som de R. Por isso, você tem que dizer remember. Remember. Você não pode falar remember, não. Porque o R, esse som em inglês é formado pelo H, de house, de ham, de presunto, ok? O R tem o som de or. Por isso que você tem que dizer remember, restaurant, red, da cor vermelha, ok? Always remember us. E o que é esse US ali, teacher? Esse US é o nós, que sofreu uma ação. Sempre, lembrarei, always remember, eu sempre vou lembrar, sempre me lembro, us, de nós. This way. This way é desta forma. Quando você vai usar, então, esta é a gramática que já começa aqui, a gente não pode ignorar por causa do título da música. Quando você vai usar we, de nós, e quando você vai usar us, de nós também, as duas palavras significam nós. Bom, você vai usar we quando ele estiver conjugado com o verbo nós comemos, nós trabalhamos, nós viajamos, nós somos, você usa we. Geralmente, no começo da frase, para você formar ali a sua estrutura, pessoa, verbo, o que você faz com aquele verbo, com quem, quando e onde, né? Os nossos bloquinhos. Se você não sabe do que eu estou falando, me deixa aqui nos comentários. Quero saber mais sobre esta estrutura de bloquinhos, teacher, que eu vou te explicar. Nós, we. Mas quando eu quero falar que algo aconteceu com nós, conosco, esse US que vai para o final da frase, que sofreu a ação, que não está conjugado com o verbo, você não vai dizer we, você vai dizer US, certo? Por exemplo, eles trabalham conosco, né? Com esse nós que foi para o final, em português a gente fala conosco, a gente não fala com nós. Então, esse conosco, a gente vai dizer eles trabalham, they work, conosco, with us. Esse nós que foi para o final da frase é o US. Very good. Por isso que ela diz aqui, always remember US. Sempre lembrarei de nós. Esse US que foi para o final. Desta forma. Desta forma que ela vai cantar agora. That Arizona sky. That Arizona sky. Aquele céu do Arizona. Arizona. Esse that é aquele, né? Que você vai falar ali ou quando você está apontando algo que está longe ou quando você está se referindo a um assunto que foi falado. Ah, that's a great idea. Aquilo é uma ótima ideia. Burning in your eyes. Burning in your eyes. Aquele céu do Arizona queimando em seus olhos. Burning com ing. Mas aqui eles tiram o g, né? Coloca ali este apóstrofo para fazer burning in your eyes. Burning in your eyes. Ou seja, aquele céu do Arizona queimando em seus olhos. Imagina aquele céu alaranjado. You look at me. Baby, wanna catch on fire. You look at me. You look at me. Você olha para mim. And baby. Esse baby. Não de baby com Y de bebê. Este baby aqui é de querido. Querida. É uma palavra mais usada para namorados. Assim, algo mais romântico. Esse, oh, baby. Ok? Tipo, oh, querido. You look at me. And baby, I wanna catch on fire. I wanna catch on fire. Eu quero pegar fogo. Você olha para mim e me incendeia. I wanna. I wanna vem de I want to catch. To catch é literalmente de pegar. De agarrar algo, mas também de pegar. On fire. No fogo. Então, você olha para mim e, né? Nesse céu do Arizona. E eu me incendeio. It's buried in my soul. In my soul. Em minha alma. It's, ali no comecinho, verbo to be. It is. Isto está. Ok? It's buried. Buried é enterrado, né? Está ali coberto de terra, literalmente enterrado. Está enterrado em minha alma. Poderíamos dizer, está encalacrado em minha alma. Like California, gold. Gold é o ouro. Está enterrado na minha alma como o ouro da Califórnia. Esse like não é o like de gostar do verbo to like. É o like de como. Tá? Então, você tem esse like para comparar. Já fiz vídeo falando sobre isso aqui no canal. Então, esse like é para comparar, ok? Como o ouro da Califórnia. Like California gold. You found a light in me that I couldn't find. O found é o passado de to find, que ela vai mencionar ainda nessa linha, né? Você encontrou. You found a light in me. Você encontrou uma luz em mim that I couldn't find. Que eu não pude encontrar. Could é o poder no passado. Eu pude, I could, eu não pude, I couldn't. I couldn't find. Eu não pude encontrar. To find é encontrar. Found é o passado, ok? Você encontrou uma luz em mim que eu não podia ver, que eu não pude encontrar. Quer dizer, você me fez ver algo que eu não estava vendo em mim mesma. So, when I'm all choked up, but I'll give all the words. So, when I'm all choked up. Choked up. Choked up. Choked up. Você vira o dup ali. Porque é choked up. Mas aí vira choked up. Choked up significa ficar engasgada ali. So, então, when I am, when I'm, when I'm all. So, when I'm all. Vai pegando aí, dica de pronúncia. So, when I'm all choked up. Quando eu estou, quando eu estiver ali toda engasgada. All choked up. Toda engasgada. But I can't find the words. Mas I can't. Eu não consigo, eu não posso. Find de encontrar novamente the words. Mas eu não posso, não consigo, não tenho habilidade de encontrar as palavras. O can é esse poder de conseguir fazer algo, de ter habilidade para fazer algo. Então, quando eu digo I can't find the words, eu não consigo encontrar as palavras. Não posso, no sentido de não tenho habilidade. Não consigo fazer isso, entende? Então, quando eu estiver toda engasgada e não conseguir encontrar as palavras. Todas as vezes, we say goodbye, que nós dizemos adeus, que nós nos despedimos. Baby, it hurts. Querido, isto dói. It hurts. Hurts. To hurt é doer, de machucar alguma coisa. It hurts. Isto dói. Tem o S ali, porque o it é terceira pessoa, assim como he ou she. He works. She works. It works. It hurts. Né? Se fosse ali trabalhar, no caso, tudo com S. Você já sabe. Se você segue as minhas dicas, você sabe que quando é terceira pessoa, he, she, it, a gente tem que colocar um S no verbo. Por exemplo, eu gosto I like, ele gosta he likes. Sabia disso? When the sun goes down. And the band won't play. When the sun goes down. Aqui mais uma prova ali de que você tem que colocar esse S na terceira pessoa. Porque, ó, to go é o verbo ir. Eu vou, I go, o sol vai, o sol é um it, é uma coisa, então, the sun goes. Daí aqui não é só um S, é o E e o S. It goes, isto vai, the sun goes. Se fosse he ou she também, he goes, ele vai ao centro da cidade, he goes downtown, she goes to school, ela vai pra escola. The sun goes, o sol vai, goes down. O que que é? O sol vai para baixo, literalmente, go down, é se pôr, né? Ir ali, então, the sun goes down. O sol se põe. Então, quando o sol se põe. And the band won't play. E a banda won't play. Won't é a negativa do futuro. A banda não tocará. Então, quando o sol se puser e a banda não tocará mais, né? A banda não for tocar mais, nesse sentido. I will always remember us this way. Aqui tem o I will, porque o will tá deixando o remember no futuro. Tá deixando o verbo ali no futuro. Por exemplo, eu vou, I go, eu irei, I will go. Eu sempre irei, I will always go. Tá? Então, esse will deixa o verbo no futuro. Mesmo que o always esteja ali no meio, só pra falar um sempre. Então, I will always remember. Eu sempre lembrarei. De quem? Us. De nós. This way. Desta forma, né? Juntinhos ali. Lovers in the night. Lovers. É os amantes. Se você segue aqui as minhas dicas, você é meu aluno, você sabe que eu sempre falo que é at night, à noite, né? Quando você faz algo de manhã, in the morning, à tarde, in the afternoon, à noitinha, in the evening. Mas à noite, a gente diz at night. A gente não diz in the night. Mas aqui tem lovers in the night. Como assim? Porque esse in the night está dando uma ideia de dentro, noite adentro, como nós falaríamos em português, durante a noite. Amantes pela noite, noite adentro. Não só num momento da noite. Ela está querendo dizer que é realmente in the night, noite adentro. Então, tem essa licença poética pra ser usada aqui neste momento, nesse sentido, ok? Poets trying to write. Trying com ing, mas se tira o g, coloca o apóstrofo ali pra ficar bonitinho aqui numa música, ok? Então, poetas tentando to write, escrever. We don't know how to rhyme. Rhyme vem de rima. We don't know. Nós não sabemos. We don't know. We don't know how. Sempre que você sabe fazer um verbo, você sabe como fazer esse verbo. Você não diz assim, eu sei jogar futebol. I know to play. Não, você diz, I know how to play em inglês. Você sabe como. Daí vem aquela expressão, know how. We don't know how to rhyme. Nós não sabemos como rimar. E você notou que eu disse, how to rhyme. How começa com H. Então, você diz com som de R. How. E o rhyme, que começa com R, tem o som do R. Lembra que eu falei no começo? Então, é rhyme. We don't know how to rhyme. How to rhyme. Dica de pronúncia importante. Nós não sabemos rimar. But damn, we try. Mas esse damn, tipo, caramba, que coisa. We try. Nós tentamos. Nós não sabemos exatamente rimar. Quer dizer, às vezes a gente pode não combinar, mas nós tentamos. We try. But all I really know. You're where I wanna go. But all I really know. But all I really know. Mas tudo que eu de verdade sei, I really know. Eu realmente sei. Mas tudo que eu realmente sei, you are where I wanna go. You are, you are. Você está. Where, onde. I wanna go. Essa música, gente, é ótima pra treinar pronúncia aí. Principalmente essa questão do R. Você que mora do Rio de Janeiro pra cima ali, que fala pra nossa porta, você fala porta, você tem que treinar esse R e aprender a falar work, door. E não work, door. Cuidado, se você fala porta em português, a sua tendência é falar o R com esse R, né? Aqui no Brasil nós temos três formas de falar o R. Or, or e or. Então, o inglês é só R mesmo. Então, é where. Cuidado pra não falar where, né? You are. Você está. You are where. I wanna go. Eu quero ir. Vem de I want to go. Eu quero ir. I want. Eu quero. To go é ir. I want to go. Eu quero ir. Mas o wanna, ele tira o to do próximo verbo e o want vira wanna com esse to ali. Dá uma juntadinha. Já fiz vídeo falando sobre isso também aqui no canal. Então, I wanna go. Eu quero ir. Você está onde eu quero ir. É tudo que eu sei. Não sei rimar, mas a gente tenta. Mas a única coisa que eu sei é que você está onde eu quero ir. Mais uma vez, dica de pronúncia aqui. Você não vai dizer of me. Você vai dizer of. Esse OF, só um F, tem um somzinho de V. Acredite em mim. Of me. The part of me, a parte de mim, that's you, que é você, will never die. Nunca morrerá. Will die. Morrerá. Will never die. Nunca morrerá. So, when I'm all choked up, quando eu estiver toda engasgada, choked up, and I can't find the words, and I can't. E eu não consigo, eu não posso encontrar as palavras. Every time we say goodbye, baby, it hurts. Toda vez que nós dizemos adeus, querido, isto dói. When the sun goes down, quando o sol se põe, and the band won't play, e a banda não for tocar mais, não tocará mais. I'll always remember us this way. I'll always remember us this way. Eu sempre lembrarei de nós desta forma. This way. I don't wanna be, just to learn me, baby. E aí ele tem uma falinha, né? I don't wanna be. I don't wanna be. Eu não quero ser. To be é ser. Mas wanna, lembra aquele want to be. Want vira wanna, porque ele tira o to do próximo verbo e emenda ali, vira wanna be. Ou você diz want to be, ou você diz wanna be. Mas aqui a frase é I don't wanna be. Eu não quero ser just a memory. Apenas uma memória, baby. Né? Yeah. E depois ela repete ainda essa parte, né? Muito emocionante. E aí ela vai falar, vai fazer uma variaçãozinha aqui. E ela diz when you look at me, e quando você olha pra mim, and the whole world fades, and the whole world, whole world, whole é inteiro, word é o mundo. Quando você olha pra mim e o mundo todo, o mundo inteiro fades, to fade é desaparecer, é sumir. Tá com S aqui porque é o mundo, né? Então, it fades, the whole world fades. Quando você olha pra mim e o mundo todo desaparece, I will always remember us this way. Eu sempre lembrarei de nós deste jeito, né? Quando o mundo todo desaparece, a única memória, ela vai sempre lembrar deles dessa forma, juntinhos ali. E é isso. Muita dica de pronúncia. Vai cantando aí. Essa música é ótima pra desenrolar a sua língua. Fala de futuro, né? De will, de won't, que é a negativa do futuro. Tem esse lance da terceira pessoa bastante nessa música pra você lembrar que o he, she, it, tem o S na conjugação do presente simples ali. Tenho certeza que você vai fazer bom proveito desta aula de hoje. E você já sabe, se você precisa falar inglês do zero ou avançado, considere minha ajuda, considere nosso curso completo que está aqui na descrição, os contatos, porque eu tenho certeza que eu posso te salvar aí muito tempo, te dar as peças do quebra-cabeça na ordem correta. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e mande este vídeo pros seus amigos que gostam de inglês. Tenho certeza que eles vão te agradecer. A gente se vê por aí. God bless you so much. See you soon.